O indivíduo, conduzindo um HB20 branco, foi dada a ordem de parada aqui e o mesmo furou o bloqueio. O VTR com a equipe fez o acompanhamento tático até a Alta Araguaia, dificultando a ultrapassar, realizando manobra perigosa, eles ligavam o farol e ultrapassavam as carretas pela direita, fazendo uma barbaridade. Então, o acompanhamento tático foi bastante importante, que ao aproximar da cidade, ele viu que seria difícil empreender fuga dentro da cidade, entrou no mato, jogou o carro às margens do rio e invadiu. Bom, e o suspeito, ele conseguiu ser preso naquele momento, o inspetor? Não, não. Após essa parada dele ali, solicitamos apoio da Polícia Militar, que prontamente nos atendeu e ajudou a realizar buscas nas proximidades. E por volta de uma hora da manhã, a Polícia Militar obteve êxito encontrando o indivíduo e encaminhou mesmo a Delegacia de Polícia Civil de Alta Araguaia. E dentro desse veículo, o que tinha para ter motivado essa fuga? A gente chama de cachorro louco. Isso acontece muito na região de fronteira. Por aqui, estava tão fácil que estava nas caixas em cima do banco. 60 kg de maconha, 7 kg de pasta base e 2 kg de cloridrato. Mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região no combate ao tráfico de drogas. Na Positivo, sem dúvida. É um brilhante trabalho. Isso vem de encontro com o objetivo, nosso objetivo é tirar da circulação esses elementos que vêm destruindo a nossa sociedade.